. 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 Mano, você não vai para casa agora. Eu vou dar uma enrolada aqui para o Gabe também. Ok. Fala aí. Eu não vim para a escola nova agora. E lá eu conheci umas meninas. Muita gente boa. Mas eu estava querendo apresentar elas para o Gabe também. Umas meninas? Sim. Não é de uma. O que é isso, cara? Mas você vai trazer elas aqui em casa hoje? Sim. Pode? Pode. Claro, cara. Você vai falar o que? Não? Melhor trazer um menino? Sim. É uma menina que está na hora. Mas de onde você conhece elas? Foi da escola. Foi em corredor. Na hora do recreio a gente tem dois intervalos. No primeiro a gente se viu. No segundo intervalo a gente trocou a ideia. Aí eu peguei intimidade. Aí perguntou se eu gravava para você. Eu falei que eu gravava. Aí eu falei que eu apresento vocês para o Gabe também, que é amigo meu. Nossa. Beleza. Vamos lá. Oi. Onde você está? Eu fui encontrar com a Zanella. Ah. Ele me ligou e falou que tinha uma coisa que tinha que me falar pessoalmente. Que não podia ser pelo telefone. E ele queria estar junto. E ele falou que vai trazer umas meninas hoje. Para conhecer o Gabriel. Para fazer amizade, sei lá. Menina? Sim. Como assim? Não sei, mãe. Não sei. Amiga? Sei lá. Eu tenho medo de falar para o Gabriel. Ele fica meio nervoso. O Gabriel não sabe. Não. É. É uma surpresa. Senão ele não ia topar. Entendeu? Então eu vou... Eu vou dar aquele toque de amigo nele. Fica bonitinho hoje. Eu vou ver uns amigos aí. Fica arrumadinho. Senão eu cheguei do nada. Ele está de cueca. Não é? Ei. Oi. Opa. Opa. Você está arrumado por quê? Eu tinha ido no shopping com meus amigos agora. Hum... Entendi. Ah, que bom então. Eu vim te avisar a Salsanel. Ela me ligou. Diz que vai ver um pessoal aí. Está sabendo ou não? O que? Sim. Vai ver um pessoal aí. Como assim? Eu não sei. Eu não combino ela com você? Manda mensagem para ele. Falou que daqui a pouco já está vindo aqui. Eu vou lá buscar eles. Ele está arrumada. Eu estou falando sério. Eu estou indo no shopping. Você acha que eu estou brincando? Você está ligando mesmo? Estou. Você não gostou? Eu só não sabia que ia vir. Sim. Alô. Mano, que história é essa de trazer um monte de gente aqui, mano? Provavelmente tinha algum jogo para hoje. Mano, você nem me avisou. Relaxa. Você está... Mano, daqui a pouco eu tenho aula de teatro. E agora? Deixa eu ouvir a voz para eu ouvir. Calma aí. Eu vou levar um amigo, um amigo. Você está zoando, né? Não, eu não zoando. Mas vai ser bom. Eu não sei. Vai ser bom. Mas eu tenho aula daqui a pouco. Mas, Zanella, é agora? Sim. É, já já. Você tem aula 3 horas da tarde? Sim, mano. Minha aula de teatro é por aí. Ah, entendi. É de tarde. Zanella, você quer ir buscar o pessoal? Melhor não pedir o Uber. Já busca o pessoal e vem aqui mais rápido, eu acho. É verdade. Tá bom. Eu vou passar na sua casa para te pegar. Fechou? Fechou. Vai ser rápido. É coisa rápida. Relaxa. Mano, você pode estar zoando, né? Não, mano. Relaxa. Eu já volto. Mano, eu tenho um teatro. Eu não vou. Ué? Pode faltar. Saúde. Saúde. Meu Deus. Você não vai se acostumar. Saúde. Eu não estou acostumado. Ah, amigo é assim, Gabriel. Você não está acostumado. Eles não avisam nada. Eles só marcam. Ah, mano. Acontece. De boa. Mano, eu juro que eu estou adorando essa nova fase do Gabriel. Caraca. Eu estou muito feliz, mano. Para quem assiste o meu canal, desde 2015, 2016... Mano, vocês estão ligados que a vida do Gabriel sempre foi computador, Fortnite, videogame. E eu não julgo ele porque na idade dele eu era a mesma coisa. Mas agora a gente se mudou de cidade. A gente está em uma casa nova. Cidade nova. Ele foi para uma escola nova. Ele está fazendo novos amigos. Então é uma vida nova. O meu irmão está crescendo. Está ficando adolescente. Está começando a ir para o rolê. Caraca, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque a gente se preocupa. Agora eu entendo os meus pais. Eles se preocupavam muito quando eu ficava o dia inteiro no computador. Da mesma forma eu me preocupo com ele. E eu quero que ele faça amigos. Então vamos lá buscar os anelos. Vamos buscar essas meninas. Talvez venha uma menina, não sei. Mas vamos buscar essa galera. Vamos trazer eles aqui para conhecer o Gabriel. Eu estou gostando. O Gabriel está fazendo bastante amizade. Mano, eu acho que é aqui na próxima esquina. Está falando... Essa branca? Eu acho que é. Deixa eu ver. Está dando aqui mesmo. Está aqui mesmo. Está aqui mesmo. Olha, ela já está aí. Ah, está. Vamos lá, Vitória. Vamos lá. Você pode entrar. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Vitória. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Prazer. Sou João. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Vocês já são amigos, né? Já. Legal. Eu tenho que aturar agora todo dia na escola. Exatamente. Felicidade. E aí, Vitória. Como você está? Calor, né? Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Você já chegou. Eu estou gravando um vídeo para o meu canal. Você está gravando? Eu estou gravando um vídeo. Eu faço um vídeo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para casa. Então vamos lá em casa? A gente vai lá em casa? Vamos. Vamos para o café? O que vocês vão fazer? Vamos falar de boa. Você está de um sofá. Não sei. Os anéis chamaram. Eu só estou ouvindo. Eu só estou ouvindo. O que ele falou? Ele só falou para conhecer um amigo. Eu não sei. Exatamente. Eu vou apresentá-lo para o Gabe. Sim. Sua irmã não conseguiu ouvir? Eu já tive de algum lugar. Ela está editando um vídeo. Eu te conheço de algum lugar. Eu tenho a impressão que eu conheço ela de algum lugar. É porque eu gravo vídeo. Você grava vídeo? Sim. Eu e minha irmã a gente gravamos vídeo. É? Tiktok. Está grande. Então provavelmente eu devo ter visto você no meu Tiktok alguma vez. A gente faz bastante dancinha. É? A gente vive grudada. Hoje eu estava meio assim. Entendi. É um milagre. Porque eu saí sem ela, menina. É um milagre. Vocês são grudadas? É tipo o meu irmão. Então... A gente não sai separado nunca. Minha mãe também é. É tipo o meu celular. Mas eu nunca saí sem ela. É. Gostei. É verdade, mano. Meu melhor amigo é o meu celular. É assim... Vitória. Sim. A gente se mudou para cá recentemente. Entendeu? Então eu estou tentando ajudar o meu irmão. Porque ele é difícil de fazer amizade. Sim. O Zanella falou que ele é meio tímido. Sim. Ele é meio tímido. E ele é meio de fazer amizade. Então o Zanella, que é um cara desenrolado, bonitinho... E tal. Ele está me ajudando nessa missão de ajudar o Gabriel. Porque o Gabriel, meu irmão, sempre viveu no computador. Entendeu? Sim. Então eu estou tentando ajudá-lo a fazer amizades. É. Mostrando o mundo fora do computador. Sim. Porque ele não conhecia. Esse é o mundo. Não, meu Deus. Esse é o mundo. Londrina, é bonito demais. Vamos para casa? Vamos. Vamos embora. Eu estou tentando ajudar a fazer amizade. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Como você está? Oi. Prazer. 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 E aí? E aí? Beleza? Você está fazendo o quê? Mano, eu estou usando roupa. Roupa? Sim. Você vai gastar mais com roupa, cara? Pelo amor de Deus, mano. Chega de gastar dinheiro com roupa. Como você está trabalhando? Tem o seu dinheiro. Mas ele está estiloso. Sim. Você viu? Sim, garoto. Poxa. Você comprou um novo? Faz tempo que eu tenho estudado. Caraca. Mas eu ainda não sei montar. Você sabe montar? Montar, montar, montar. Sim. Ah, eu... Pode baralhar? Mentira. Boa ajuda. Pode. Eu tenho uma professora que eu colete e ela me chamava. Mas eu nunca sou. É. Não pode chorar. Não. Cara... Bom, esse aqui é diferente, mano. É diferente. Mano, eu nunca... Eu aprendo vendo tutorial no YouTube. Mas eu nunca pesquisei, mano. Sério? Você nunca pesquisei nada? Não. Esse aqui não. Esse aqui já. Caramba. Esse aqui tem pesquisador. Espera aí. Ele está fácil. Calma. Vai. Vai, então. Quero ver. Vamos ver quanto tempo. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu só estou olhando para mim. Eu vou cronometrar. Calma aí. Começou agora. Mas vamos ver. Pelo menos de um minuto, Gabriel. Para fazer bonito. Vamos ver que esse cubinho já está ruim, mano. Esqueci de pegar o meu outro. Não, não é melhor. Ele está travando. Ok. Tem alguma coisa que eu nunca soube na minha vida é montar isso aí. Eu nunca consigo montar algo. Eles já montaram lá. Ah, não. Eu dei quase tudo. Tem que ensinar a fazer... Ah, não. Mentira. Caramba. Eu estou chocada. Mano, eu acho que foram uns 40 segundos. Eu quero ficar mentindo. Menino, você vai fazer isso aqui. Caramba. Caramba, né? Não, ele tem vários estilos aqui. Não é difícil. Não é difícil. Agora eu quero ver se eu aprendi a montar esse estilo. Eu vou aprender. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Tem para lá. Tem um aqui, né? Mas tem um lá naquela porta. Lá no fim do corredor. Ok. Ok. Mano, você é doido. Por que você é doido? Mano, você nem me avisou. Não, mano. Eu não sei. Não, mano. Você já está bonitão. Você já está bonitão. E ela falou que você está com muita taxa. Mano, ela falou que estava vestido. Quando você montou o cubo, ela ficou assim. Eu estou de cara. Não, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, é tipo você chegar e fazer uma mágica para a menina. Ela fica impressionada. Eu não queria impressionar ela. Ela fica impressionada com o cubo e os filhos. Não. Não, garoto. Vocês foram fazer isso no shopping, né? Por que ela estava arrumada? Eu tinha ido no shopping com os meus amigos. Entendi. É isso aí. Vamos fingir que a gente não está. Não, não. Se não, ela chega aí. Não, não. Relaxa. Mano, ela ia trazer mais de uma. Não era duas? Não. É uma delas. Eu acho que... Não, mas eu consegui não. Entendi. Eu acho que isso não vai vir. Está vindo mais alguém? Eu estou de cara. Eu estou de cara. Pode entrar. Pode entrar. Fecharam a porta? Hã? Não, foi o vento. É, foi o vento. E o triângulo. Você monta também, Gabe? O que é? Eu duvido que você monta agora. Esse aí? É um baralho. Esse aqui parece muito difícil. Você quer nem embaralhar o seu. Imagina a montagem. Olha lá. É um baralho. Ai, que doido. Ai, não. Nossa senhora. Como é que parece isso aqui? Hã? A gente tem sorte de tirar tudo. Vocês querem alguma coisa? Água? Alguma coisa? Mais barulho. Tá. Beleza. Quer uma água também? Não. Hã? Água? Não. Está de boa? Eu estou achando que eu vou quebrar isso aqui. Cuidado. Ah, não. Olha, parece que vai quebrar. É muito estranho. Nem eu consigo baralhar direito isso aí. Não, não dá para entender. Olha, a única pessoa que eu conheço consegue não machucar o vídeo. Sério? Eu nunca vi um assim, na verdade. Vai. Mas deixa mais fácil ou é mais difícil? Cara, é porque depende. Depende. Tipo assim, quando você aprende aquele dali, você já tem uma base para todos, entendeu? Ah, então o quadradinho é mais difícil. Quadradinho. 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 Ai, olha lá. Que mentira. Eu falo que esse cara... Assim não se dá até a mão. Olha, faltou. Olha, imagina eu. Não, não assim. Não, não assim. Montei. Não dá, né? Quadradinho. Montou. Cheguei na hora. Tá. Esse é mais fácil? Esse é mais fácil? Então vamos aprender esse primeiro. Não, mas é porque tem que aprender o primeiro aquele. Tem. A gente já tem uma base, né? Tem que aprender aquele. É. É muito legal. E aí? Esse é mais fácil ou é mais difícil? É mais difícil, né? Cara, o mais difícil eu tenho aqui. Eu sabia montar antes, mas agora eu já aprendi. Não! Para! O que? É mentira. Meu amigo. Tem um monte aqui, mano. Nossa senhora. O que é isso, mano? Mas eu nem quero. Tem mais um triângulo. A única coisa que eu sei é que a cor é essa. Esse aqui. Esse aqui é fácil também. Esse aqui é fácil de aprender. Esse aqui é fácil de aprender. Esse aqui deve ser mais fácil do que o que você quer. É. É porque tem que ter uma base, mano. Eu aprendi aqui. Da Lisa, eu aprendi esse lado. Sim. 10 minutos de montar. Garoto? Sério? Mano, eu sabia montar. Sem memes, mano. Não. Deu um bloco 10 minutos, mano. Para montar isso aí. Jesus. Mas tem gente que montou? Oi? Sempre. Mano, isso aqui eu já vi ele montando. Tem um vídeo de montar. Tem um vídeo de montar. Tem um vídeo de montar. Esse aqui. Jogar na cabeça de um já é. Aqui. E ele tem mais uns 4 lá embaixo, não tem? É. Tem uns 4 lá embaixo. Mano, eu não conheço ninguém que monta além dele, mano. Não faz isso agora, cara. É o nome que eu percebo com isso aí. Isso aqui dá para montar também? Mentira. Meu Deus, mano. Mentira. Que gênio, cara. Nossa, isso aqui é uma visão de montar. Eu podia ter feito um vídeo disso. Gabriel montando o menor cubo mágico do mundo. Você fez? Não. Fiz? Fiz? Olha o que fez. Nem lembra. Nem lembra. Tanto vídeo, cara. Pelo amor de Deus. Não liga que eu sou assim. Eu gravo o meu dia. Tudo eu gravo, entendeu? Que legal. Meu Deus. Ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Meu irmão está mandando mensagem. O que? Ele está perguntando. Eu acho que eu estou aqui. Vai um pouquinho. Vai um pouquinho. Toda a moça aqui manda mensagem. Você sabe onde ele está no vídeo? Eu estou. Tudo bem. Porque é muito difícil. É muito difícil. Não tem problema não. Mas ele também. Nem eu. Eu consigo tirar o grande e tirar o pequenininho. Dói a mão. Dói a mão? Muito. Caraca. Você já tem um outro daquele lá. Boa. Ah não. O triângulo para mim é mais difícil. Não. Ele só tem... Meu Deus. Alô? Alô? Não está falando nada. Alô? Não está falando nada. Alô? Isso não está dando. O que? O que você está ligando? O que você está ligando? Hã? Pode falar. Acabou a digital. Fica aqui em casa. Está bom. Eu estou aqui na casa do João. Espera aí. Ok. Vai lá. Eu estou aqui na casa do João. É. Isso falhou. Isso falhou. É. Isso falhou. É.